Olá pessoal, nós estamos aqui na área de treinamento da EGO, na área de treinamento de pintura, estou com o Marcos, o Chumar, que são da Axi Nobel, né, os habitantes da rodadinha da CITES, atoriais de autodidologia de Pintura, e eles vão fazer uma demonstração de uma tecnologia nova que está entrando no mercado, que são lindes, fazendo a aplicação de um reparo rápido, como o CK e o V. Então agora eu vou deixar aqui com o Marcos e o Chumar, e eles vão fazer uma demonstração para o pessoal que quiser acompanhar. Boa tarde, meu nome é Chumar, sou consultor técnico da Axi Nobel, estamos hoje aqui na região da Zona Leste, no centro de treinamento da EGO, do Sr. Renato Sete Proca, para mostrar hoje uma inovação na nossa linha feio da Axi Nobel. Vamos fazer um reparo rápido hoje, usando uma inovação que é o Primer Convê, é um Primer que seca em 5 minutos. Vamos usar, de produto, vamos usar a tinta Auto Base Plus, que é a nossa linha de alta da Axi Nobel. Verniz rápido, que seca em 3 horas, vai ser o AutoClean Fast, o verniz que é 3 graus, cerca de 3 horas, ao ar livre para polimento. Alastrador de retoque, nós vamos usar o SMA, também da marca Ciclis. Desengraçante, nós vamos usar o N600, também da linha feio da Axi Nobel, marca Ciclis. Vamos começar o reparo, aplicando o Primer UV, e a gente vai usar um spray. Vamos dar duas passadas, esse Primer tem alto poder de enchimento, e ele seca com a lâmpada UV, que está aqui do lado, e vamos colocar aqui para secar. Esse reparo aqui vai demorar em média uns 20 a 30 minutos. Tá? Ok, pessoal? Vamos começar? Vemos o Ramperempi. A seladora, o promotor de aderência, né? A mais famosa, a mais conhecida como seladora para plástico, né? No caso, o carregado para choque, né? Você vai aplicar a seladora, ele também, com acabamento de Prime e Tinta. Vamos começar o processo com o desengraxante, né? Eu vou usar o M600, da Ciclis. É um diluente, é um diluente especial, tá? A base dináptica, que é a matéria-prima do desengraxante. Vocês vão notar que ele vai ficar molhado na testa aqui, ó. Tá? Ele fica molhado na testa. E realmente ele tem a matéria-prima, que é a napa. Tá, pessoal? Sempre o papel ou uma toalha molhada no desengraxante, e depois o papel ou uma toalha vem para tirar o excesso, você vai tirar a sujeira. Interessante, ó, que o biquinho aqui, ó, é igual a uma pistola. Neque aberto, tá? Esse biquinho você pode fazer igual você faz na pistola convencional. Se você quiser, você pode virar ele aqui, para você trabalhar ele dessa forma aqui. Tá? Então, vamos fazer duas aplicações aqui, vocês vão ver que ele é transparente, ele vai ficar transparente ali, mas depois quando a gente for deixar, ele vai mudar de cor, ele fica acinzentado. Tá? É bem simples a aplicação, ó. Bem simples. Deixa eu puxar um pouquinho, vamos com a segunda de mão, depois nós vamos colocar o painel de lâmpada UV, esse primer só seca por radiação, então tem que ter a lâmpada UV. Se eu usar um painel infravermelho convencional aqui, não vai secar, tá? Tá? Já puxou. Deixa eu puxar por favor, aqui tá um acento. Isso aí, porém. Posso fazer? É. É. É um prazer que dá um bom enchimento. Vocês vão ver aqui a hora que eu vou deixar com a 400, tá? Então o Prime aqui, você não precisa usar o Watch Prime, se aparecer a lata aqui mesmo no caso do Spot, porque ele já tem aqui o aditivo que faz essa parte da aderência e a proteção de corrosão da chapa, tá? E depois do sistema do Prime UV, a gente vai entrar com autobase em luz, que é uma tinta de alta tecnologia. A gente vai fechar ele com duas passadinhas e depois fazer o alongamento. A intenção é matar aqui esse retólogo no meio da porta, pra evitar o verniz até o final da peça aqui. O que que acontece hoje, muito em dia? O pessoal reclama e quando ele dá duas passadas de verniz na peça inteira, dá aquele efeito lupa que nós chamamos. A peça do lado, mesmo onde não foi tinta, foi só duas vermelhas de verniz, ela fica um pouco escura. O que é isso? Isso é excesso de sólido, tá? Quando a gente faz uma repintura, a gente coloca mais produto na peça do que o original. Duas passadas de verniz com as nossas pistolas aqui. No caso eu uso uma sagola, um pouco pásco, você vai colocar muito mais verniz do que a pintura original, tá? Então dá excesso. Como que eu faço esse comparativo com as pessoas inteiras? Se você pegar um vidro transparente e colocar aqui, ó, você vai olhar, você vai ver que fica escrito. Se você colocar outro vidro em cima desse outro vidro e colocar aqui, já vai dar uma embaçada. É mais ou menos isso que acontece com o excesso de sólido. Beleza? Então, a gente vai passar aqui, aqui. se eu colocasse aí no sol para secar, ele secaria ou não? Ele secaria se na hora que você colocar no sol lá, tiver passando lá, é ultravioleta. Você sabe que não é o dia todo que passa. E assim, se você está fazendo um reparo lá por dentro da tua sina, você tem que ter a mandal, né, para fazer, para tirar o calo e colocar lá no sol. Porque tem determinadas horas do dia que não está passando os raios ultravioleta do sol, tá? Mas ele só seca com a radiação, tá? Com a luz ultravioleta. Auxílio da luz. Tá? Acabando a luz. Acabando a luz. Cinco minutinhos a gente já vai deixar. E lição do lixamento, tá? Vocês notarem aqui, ó, o que é o lixamento aqui da... Abriu o spot aqui com uma 150, tá? Eu tenho com a 220, 320 e uma 400. Tem que ir com a luz no pão da lixa. Então se eu dou uma 150, a 220 vai tirar. Vai tirar o lixo da 150, tá? A 320 vai tirar o lixo da 220. Aí está pronto para ser aplicado no praia. Aqui, em volta, eu usei uma 400. Eu dou a lixa na próxima, tá? Quando eu venho mais para cá, mais para cá do lixamento, eu usei uma 1200. Dá para vocês notarem aí depois que eu tirava, não dá para ver melhor. para quando a gente marcar que você retoque aqui em cima do vidro, não aparecer nisso, tá? E a gente fala que é aquele retoque invisível. Tá bacana? Uma dorzinha lá, uma dorzou, um carinho lá, que vai fazer esse tipo de trabalho no cliente, na casa do cliente, na oficina, na garagem dele, né? Então com esse produto aqui, você vai... vai ser rápido, né? E vai ter produtividade, com qualidade, com a linha premium, né? Com a oficina. Na região do Morumbi, eu já vi lá pessoas que ficam lá no shopping, né? O cliente chega, às vezes ele tem um risquinho lá que... no retorzou, ou na maçadeira, ou até mesmo no para-shop, e essa pessoa está lá para vender e se repara o rato. Enquanto o cliente vai lá fazer as compras, ele está fazendo o retoque. Quando o cliente sai, o retoque já está pronto, e não precisa nem pulir. Enquanto você matou o retoque em cima do brilho com um verniz rápido, a diferença é cair em meio de sujeira, tá? Então se você matou em cima do brilho e não caiu de sujeira, pode mandar o cliente embora que já está pronto o retoque. Eu vou passar 400, depois eu vou passar uns 600, e a gente vai fazer o retoque. Ó, vocês notam que ele está mudando de cor, está bem, porque está transparente, ele vai mudar de cor. Tá, pessoal? Então, ó, não gruda na lixa, tá? Não gruda na lixa. Notaram o enchimento? Lembra que eu falei que é o frame que dá enchimento, por isso pode ser aplicado em cima da massa poliéster, tá? Ele faz a função de um frame-pú também, né? Agora eu vou voltar com as 600. Falta o nome? João. João está perguntando, no caso desse lixamento, se poderia ser com água. O conceito hoje é lixa seco, lixamento acento. Por quê? Quando você lixa uma peça com água, né? E você chegou lá até na lata, o que que acontece? A água, quando entra em contato com a chapa, ela entra em processo de oxidação. então hoje nós recomendamos lixamento acento. É mais rápido, mais produtivo e não vai ter aquela sujeira daquela água de lixo. Então, se você vai fazer um reparo lá, por exemplo, na casa do seu cliente, quanto menos sujeira você fizer para o cliente, melhor. Você lixando acento, você vai passar um paninho aqui, bater um arzinho aqui e não vai precisar ficar com água, vai encher o chão de água lá, virar aquela sujeira toda, tá? Beleza? Pode. O importante, como eu havia dito no começo, tá? O desengraxo, ele não é só no começo, não é só na hora que você vai pintar. É sempre no começo, início e fim, tá? Meio e fim. Vamos ligar cá de novo. Só notaram que eu não usei o desengraxante em movimento circular, sempre de um extremo ao outro da peça. Por quê? Se eu usar no movimento circular, eu vou estar mudando as sujeiras de lugar. Entendeu? Depois de... Depois de desengraxado, né? Vamos passar o paninho que pega a poeira, tá? Porque depois que eu desengraxei a peça, eu não posso mais ter contato com a minha pele aqui. Tá? Por exemplo, você pega a montinha aí que tá de calor. Eu desengraxei tudo bonitinho aqui. Depois, se eu pegar ali a pistola, bater um ar aqui, vou com a minha mão aqui passar, eu tô contaminando de novo. Porque a gente soa. Se a gente soa, tem gordura. Então vai contaminar a peça. Então eu desengraxei, não posso mais ter contato aqui. Eu tenho a pele ali na peça, tá? Então, agora eu vou aplicar tudo, A tinta usada agora, Auto Base Plus, tá? Da linha Signs. Constante, pessoal. CPI, tá? Tem que estar usando máscara, luva, sempre se proteger. Apesar de a Axi Nobel ser a primeira indústria a tirar os metais pesados dos seus produtos, tanto da linha Signs quanto da linha Panda, vamos sempre lembrar que é produto TIN. Tá? Então vamos se proteger aí na hora de mexer com o produto. Tudo que você for aplicar, que seja Prime, que seja Fernin, sempre com água, porque às vezes sempre fica com a sujeirinha, às vezes no catalisador, às vezes na borda da lata que secou ali, pode cair aquele fragmento do rio lá e na hora que você vai aplicar cair a sujeirinha, assim, tá? Assim, assim, assim. Só, notaram aqui, ó, que eu apliquei de dentro para fora do retoque. Tá? Sempre você aplica na hora que você está retocando de fora para dentro do retoque. Por quê? Vai evitar aquele coeramento aqui que a gente chama de over-strain. Tá? Dei a primeira demãozinha, puxou, cobriu, vamos para a segunda. Pode se bater o marzinho, né? Para dar aquela picada. Notem que a cobertura da tinta é fantástica, né? Uma espassadinha, desde a pó. Terceira demão agora. Vamos dar aquela espalhada com o retoque, né? Para fazer o along também. E em seguida a gente já vem com o vermelho. Pessoal, se fosse uma tinta peru aqui, ou se fosse um primer P.O. Eu não poderia chegar e bater o arzinho aqui, e muito menos para aquele sopradorzinho. Por quê? Quando o produto que é catalisado, vai catalisador, seja primer, tinta P.O., over-heat, eu não posso bater esse arzinho aqui. Por quê? Vai fechar o fio em cima e o solvente vai ficar retido. Tá? O que pode ocasionar? Pode ocasionar verduras, esplacamento. então eu tenho que respeitar o intervalo de demão. Tinta P.O., verminx e pra R.O. Somente sair do produto. Ele te avisa. Na hora que for o fio em osso, pode ficar com a mão. Pode passar o paninho de pega-pó em cima? Pode sim. Passar ele aqui. É até bacana passar o paninho de pega-pó porque aí você deixa o intervalo certo do produto. Tá? E evita aquele coelhamento aqui. Porque se você não respeitar direito que a gente tiver agora pra passar o pano e pega-pó você vai perder o serviço. Né? Então aqui a gente já pode passar o paninho. Então pessoal, aqui eu já dei uma longadinha a mais. dependendo das regiões que eu vou trabalhar a pessoa pergunta se eu posso cruzar o metade pra ficar melhor pro o almoço ficar melhor. Pode sim. Se eu quiser eu posso virar aqui. Posso virar o vídeo da pistola. Tá? Vou trabalhar aqui. posso também vou fazer outra demão cruzada pra cá também. Beleza pessoal? É. É só ficar coberto. Tá. Agora a gente vai entrar pro verniz. Agora nós vamos fazer o verniz AutoClear Fast que é da linha simples também. Uma linha rápida. É o verniz que é 3 pra 1 ele não vai de lição. Então é um verniz de alta tecnologia porém com conceito de bicomponente. É 3 pra 1 sem diluição. Não podemos diluir. Tá? Pra ser aplicado. Então vamos fazer agora 3 pra 1 vamos fazer duas aplicaçãozinhas aqui e depois matar o retoque. Aí sim na hora de matar o retoque eu vou fazer 1 pra 1 pra gente fazer a emenda aqui. Beleza? Primeira alemão eu vou agora fazer 1 pra 1 pra gente vir até aqui aonde ficou o overspray de verniz aqui ele tá doce. Então o que eu vou fazer agora? Vou voltar esse verniz aqui pra caneta. Vou voltar pra caneta. Vou fazer 1 pra 1 pra gente aplicar aqui sempre de fora pra dentro do retoque pra tirar esse degrau. Eu vou fazer isso aqui com o SRA que é o nosso diluente pra fundir retoque. Ele é o diluente mais pesado então quando formatar o retoque tem que tomar cuidado aplique ele mais pulverizado porque se você vir carregando muito pode acontecer o que? Que haver um escorrimento ou no verniz ou se tiver aquele óbvio respeito principalmente dos pratas vai descer. Ele é um diluente pesado mesmo que é pra fundir junto com o verniz que está na peça lá. Eu vou fazer 1 pra 1 aqui. Eu coloquei no 3 eu vou vir até aqui em cima aqui perto do 5 1 pra 1 pra gente fazer tirar aquele degrau ali no verniz. 5 1 pra 1 né a gente vai tirar aqui o papelamento tá tirar o papelamento e agora a gente vai com o SRA tudo agora tá que é pra passar aqui o retoque olha aqui pessoal eu fiz o retoque com 2 bar aqui agora aqui eu vou diminuir um pouco eu vou deixar com 1 bar e meio tá um bar e meio pra gente agora fazer a função do retoque aqui falta que ele é pesado tá vendo onde ele fica então a gente tem que esperar evaporar um pouquinho vem com a segunda passadinha pode bater no arzinho pode não tem problema nenhum porque não vai ficar empoeirado aqui essa parte que tá bem papelada vocês vão ter oportunidade de ver que não fiquem curados, tá? Tá, pessoal? Então é essa aí. Tá feito o retorno, tá? Passando em cima da porta, no meio da porta. Evitamos vindo duas passadas de verniz aqui, tá? Pra evitar aquele efeito lupa, isso ocorre muito geralmente nos pratas, né? Às vezes o pintor faz o retoque lá, faz o alongamento até o meio da porta, aplica com a demão de verniz até o final da porta e vem na segunda até o final da porta de novo. É onde dá aquele efeito lupa, porque ela traz o excesso do sólido. Os produtos hoje tem muito sólido, tem alto teor de sólido. Então, pra aquele pintor que tá acostumado a fazer aquele alongamento aqui no meio da porta e vai aplicar o verniz na porta toda, o que que eu recomendo? Aplica a primeira demão até onde foi feito o alongamento e na última demão ele puxa uma demão bem cheinha e faz com uma demão só aqui, ó. Aonde tá o alongamento, que aí vai ficar com uma demão só, não vai dar aquele efeito escuro. Beleza, pessoal? Obrigado, agradeço ao AR Golden pela oportunidade de estar mostrando o trabalho. Obrigadão. Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri